Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Quarta-feira, 8 de agosto de 2024. São 3 horas da tarde. Bom, no começo da tarde dessa quarta-feira, chegou uma notícia de incêndio às margens da MG 459, que é essa aqui que eu estou, quilômetro 1,5 para 2. O que acontece? Aqui, atrás de mim, existe uma empresa de reciclagem, um depósito de reciclagem. E aí, a cidade inteira começou a ligar, porque perceberam uma fumaça preta muito alta, muito intensa, aqui nesse pedaço. A informação que tinha, visualmente, olhando, era que o incêndio provavelmente seria no Jardim Aeroporto, no próprio aeroporto ou na Bela Vista. Porém, chegando no local, do outro lado, lá vocês vão ver nas imagens, não dava para atravessar o rio. Tinha que vir pela rodovia MG 459 para poder ter acesso ao foco do incêndio. Chegando aqui, o foco muito alto, a Defesa Civil já estava aqui representada pelo Flávio Caniello. E aí começaram a chegar os caminhões-pipas. Chegou primeiro o caminhão-pipa da Prefeitura, que tem um canhão de água muito forte. Agora, pouco, chegou o caminhão-pipa do Demai, já que a água do caminhão-pipa da Prefeitura não foi suficiente. E chegou mais o caminhão-pipa vermelho, lá também, com mais uma quantidade de água, para acabar de debelar o incêndio, o fogo, em uma propriedade onde existe uma empresa de recicláveis. Bom, vou pedir se inscrever no canal, ativar o sininho. Está chegando na sequência as imagens, tem um recado rápido de um dos nossos parceiros. Eu volto logo depois, já com as imagens do local, já mostrando para vocês o que aconteceu aqui, mostrando o fogo, aquela coisa toda. Sai daí, não. Vai lá. Olha, incêndio aqui, perto do aeroporto, do outro lado, e não dá acesso para a gente ir lá, porque, olha só, tem um rio ali, uma fumaça preta, não dá para saber o que está queimando. O pessoal da Prefeitura já tentou acesso, não conseguiu. Olha só, vou mostrar para vocês, gente. Está bem aqui, olha. Aeroporto de Orofino. E a fumaça preta está a cidade inteira, consegue ver. Eu vou tentar dar uma volta por lá, para ver se o acesso é para o outro lado, para a gente ver o que a gente consegue fazer com relação a esse fogo. Olha, dei a volta por fora. Tem um depósito de alguma coisa ali, a Polícia Militar acabou de chegar. Está fora da rodovia, então não é de competência da EPR, nem da Polícia Rodoviária. Eu vou descer lá para trazer imagens mais próximas. Bom, gente, aqui, olha, onde está acontecendo o incêndio, dá para ver a cidade toda. Defesa Civil já foi acionada. O caminhão-pipa do DEMAI vai vir para cá. O Roxamba está deslocando. Pessoal da Defesa Civil também. Aqui, a informação é que é muito entulho que está guardado. Bom, a informação é que eu peguei ali em cima, que é entulho. Vamos chegar ali. Do outro lado não dá acesso. Ah, tá. Ih, parece que tem maquinário. Vai queimar o maquinário do rapaz aqui também, hein? Ali. Vamos chegar, olha. Ah, é um ponto aqui de reciclagem, depósito de reciclagem. E aí, tem uma máquina lá de prensar a reciclagem, papelão, latas, plástico. E esses touros é o material que está queimando. E tem muita coisa aqui, tem muita coisa. Por que a fumaça preta? Porque, olha só. É um estoque grande aqui de reciclagem. Está armazenado nesse ponto para venda, né? Eles armazenam. E aí, é feita a venda. É feita a destinação do material para empresas que reciclam os produtos. Vai precisar do caminhão-pipa aqui, sim. Porque tem muito material para entrar em combustão. Tem muito material. Tem um barracão aqui, olha. E ali está queimando. Queimando muito forte. E está quente. Está bem quente aqui. É, é um depósito de recicláveis. Garrafas plásticas. Manequins. Entre outras coisas, né? Papelão, brinquedos. Tem um brinquedo velho ali, um brinquedo antigo. E já temos um voluntário lá na frente. Provavelmente é o Flávio. Está lá na frente. Eu vou tentar chegar lá. Só que ele está com roupa específica. Eu não. Eu não sei por onde que ele entrou. Eu não vi ele chegando. Mas olha. Tudo indica que é o coordenador de defesa civil que está lá na frente. Já está coordenando os trabalhos. Mas é muita, muita coisa. Muita coisa para queimar. Sem contar o cheiro forte, né? Vamos lá. Eu vou tentar ver se dá um certo acesso. Para a gente registrar as imagens. Só que se estiver muito quente. Ou correndo risco, eu vou voltar. Ok? Eu não sei se o Flávio ia tomar outra passagem. Eu não vi ele entrando por aqui. Eu não vi o veículo dele ali atrás. O pessoal da defesa civil eu não vi como que ele chegou. Opa! E é um lugar ruim de andar, viu? O mesmo. Vamos lá. Estou indo para a lateral aqui. Que é provavelmente por onde o Flávio passou. É, ele está ali. Está ali. O esquisito... É, é o Flávio mesmo. O esquisito é o seguinte. É, esse depósito aqui, a impressão que dá é que não tem ninguém trabalhando nele. Essa é a impressão que dá. É, vai precisar. Gente, está muito quente. Eu vou recuar daqui. Olha, muita carcaça de máquina de lavar. Olha quantas. Máquina de lavar tudo de monte aqui, olha. Tem um carrinho de criança ali que jogaram fora. Dois carrinhos. Esse carrinho está bom ainda. É por nada não, mas dá para brincar muito ainda. Tá? Em boas condições. O outro ali, olha. Um Velotrol. Está bem em boas condições. Ah, não. Esse aqui está... Mas olha só. Muito, muito combustível para o fogo. Para alimentar esse fogo aqui. Detalhe, está só na beira. Está na beira. Pegou na ponta de lá. A hora que vir para cá, sai de baixo. A hora que vir para cá, o bicho vai pegar. E vai pegar feio. Lembrando, tem mata. Tem muita coisa para queimar aqui. Muita coisa para queimar mesmo. E quente. Muito quente. Olha, dá para ver, né? Brinquedo, eu perdi as contas. De quantos brinquedos tem aqui? Frente de veículo, olha lá. Para-choque, né? De veículo. Papelão ali, prensado já. E a fumaça preta, por conta do plástico, né? No meio. Eu estou escondendo barulho de caminhão. Provavelmente é o caminhão-pipa descendo lá. É isso mesmo. O caminhão-pipa está chegando ali. É aquele ali da prefeitura, não é o do Demai. Ele está chegando por um ponto ali. Acho que o Flávio achou uma passagem. Deve ser a passagem onde eles transportam esse material. Deve sair por ali. Eles estão sendo por baixo. Vou tentar chegar lá. Vou tentar chegar lá. Gente, vamos lá. Realmente tem uma passagem aqui. Eu fui para o lugar mais difícil que eu fui seguindo a fumaça. Aqui é uma empresa de reciclagens. Eles recolhem aquelas reciclagens. Vocês veem na rua aí. São várias em Ourocino, tá? E aqui eles também recolhem. Só que tem coisa que vai ficando, ó. Papelão está pagando pouco. Eles não estão se preocupando com papelão, olha só. Eles vão se preocupar com plástico e com latinhas. A latinha de refrigerante, cerveja, é a que mais paga. Ah, aqui tem uma passagem. Dá para vir por aqui. Ah, o caminhão chegou bem no fogo ali. Eu fui pelo outro lado. Ah, e é o seguinte. Ali, ó. Rapidinho agora. O Flávio, ele faz o combate por pontos e vai apagando todos os copos naquele local. Ele vai mudando conforme ele vai identificando. Mas aqui, ó. Aqui praticamente já queimou. Operação de rescaldo. Onde está feio, onde está a fumaça preta, atrás do Flávio. Olha lá. Olha lá. Cadê essa, Flávio? Olha lá. Ele fez o rescaldo e ainda continua, vai ter que voltar. Mas olha, tem fogo lá na beira do rio. E é assim. Ele vai apagando. Aqui já está mais amena a temperatura. Fica esperto aqui, porque de vez em quando ele acha um pouco longe, ele vai jogar para apagar. Aí eu perguntei para os funcionários aqui do local. Eles falaram que aqui provavelmente foi a faísca. Foi a faísca do trator na hora que ligou. Olha lá. Pode ligar em cima ou lá em cima? Conforme vai andando, vai debelando o fogo, vai ficando a fumaça ou alguns focos que na volta ele apaga novamente. Aí debela todos os focos. É assim, né? É uma coisa complicada, porque você apaga o fogo e às vezes ele fica por baixo. Fica em subterrâneo, né? E acaba que volta. Mas aqui a prioridade é acabar com esse incêndio. O material de reciclagem é muito inflamável. É muito estímulo, né? É plástico. Aqui é uma quantidade de carro. Por que que estoura? Olha só o que tem aqui. Embalagens de aerosóis, né? Veneno, sprays no geral. Eles explodem conforme esquenta. É uma explosão forte no final. Queimou tudo, ó. Ainda escuta barulho de fogo, né? Deve estar longe. O complicado é que o caminhão não chega lá embaixo. Não dá pra ir lá. Vai ter que pegar a mangueira e ir lá com a mangueira. E detalhe, né? Da Defesa Civil, somente o Flávio que tá aqui. O outro pessoal que tá ali é o motorista da Prefeitura. Não é um... Voltado em Defesa Civil. Somente o Flávio da Defesa Civil tá aqui. Olha, tem gabinete de computador aqui, ó. Não dá. Alguém precisa de um gabinete aí? TV de tubo. Outro gabinete de computador. Mais uma carcaça de TV. Aqui carcaças de aparelhos eletrônicos. Jogados todos bem juntos aqui. Provavelmente ali, ó. Aparelho... Vamos ver o que é. Eu tô curioso, né? Vocês sabem disso. Olha isso. Aparelho de DVD. Ninguém mais usa isso aqui, né? A parede de DVD. Não deve funcionar. Vídeo cassete. Tem mais coisa aqui, ó. Olha lá. Vamos olhar. Curiosidade no mapa, né? Outro DVD. Sempre. Outro DVD. Philips. Aparelho de satélite. TV de satélite. E por aí vai, ó. Tem mais DVD ali. Isso tudo tá quebrado. Certeza. Não é mais que tomou chuva, tomou sol, né? Se funcionava alguma coisa, já era. Aí você tem uma coisinha, aproveita. Conector. Gabinete. Não tem ideia. Você tá jogando por cima de mim, aqui, ó. Pra pegar lá na frente. Tá. Olha os jatos descer. Tá agonçando junto, né? O caminhão vai e vai junto. Olha aqui, ó. Mangueiras. Isso aqui pega fogo, ó. Aqui, ó. Tanquinho de lavar roupa. De monte. Essas coisas na minha casa viram casinha de cachorro. A borração de veículos. Aqui é a frente de algum carro. São várias frentes de veículos. E só de plástico, né? Quebrou, susto inteira. E... Aí vem pra cá, pra reciclagem. Pra empresas que são especializadas em reciclar de tipo material. Aí eles se preparam por produto e mandam pra reciclar. Aqui deve ser motor de... Máquina de lavar roupa. TV de tubo de 14. Queimou. Roda de bicicleta. Corrente de bicicleta. Panelas. Panelas, gente. Brincadeira. Chegou o caminhão pico do DMAI também. Se precisar de mais um caminhão aí. Aqui tem... Não sei nem o que que é isso. Essas argolas. É muita coisa. Aqui, ó. Bacana. Sistema de TV. Latinha. Tem muita coisa aqui. São descartadas e vão pra reciclagem. Ó, tá aí. Praticamente debelado o incêndio. Tá resolvido. Agora só a operação rescaldo. Vai... Rescaldar o que der aqui. Pra aí que o fogo retorne. Bom, ainda tem um foco de incêndio lá. O caminhão do DMAI chegou. A água do caminhão pipa da prefeitura acabou. O caminhão do DMAI tá abastecendo o caminhão pipa da prefeitura. Já que ele tem aquele canhão de água. E agora chegou um outro caminhão pipa. Também da prefeitura. É... Com mais um tanto de água lá. Se for precisar. Provavelmente agora não precisa mais. Agora... O que tem ali. No caminhão pipa do DMAI. Vai ser suficiente pra debelar o resto do fogo. Muito bem. Esta foi a nossa notícia de hoje. Incêndio. Uma reciclagem na cidade de Orofino. As margens da MG 459. Por volta do calômetro 1,5 ou 2. Aqui em Orofino. A Defesa Civil esteve lá. Fizeram combate das chamas. Três caminhões pipas foram necessários para controle do incêndio. Mas deu tudo certo. Flávio Caniello e sua equipe. Na realidade... Ele e os motoristas, né? Um do DMAI e dois da prefeitura. O Carlos também foi pra lá. O Carlos Eduardo. Então tá aí. Mais um trabalho da Defesa Civil da cidade de Orofino. Conseguindo controlar um incêndio aí. Que poderia se tornar uma tragédia muito maior. Já que tinha muito material combustível no local. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vou ficando por aqui. Valeu. Até a próxima. A qualquer momento eu volto. Sai daí não. Canal Suda Gerais. Dentro da notícia. Tchau. 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 Tchau.